Um grande abraço pra você, sempre ligado nas plataformas digitais da Itatiaia. Hoje, quinta-feira, 19 de janeiro, faltando dois dias para a estreia do Galo em 2023. Tá todo mundo ansioso, com saudade do Galão em campo. E no sábado, o Galo encara a Caldense, primeira rodada do Campeonato Mineiro. E o técnico Eduardo Cudê vai fazendo os últimos ajustes para este duelo, marcado para as 4h30, lá na Arena Independência. Por outro lado, o Cudê também tá de olho no Departamento Médico. Neste momento, são cinco jogadores que estão sob cuidados dos médicos do Galo. Vêm curando de lesão, né? Vêm tratando lesões. E a Itatiaia fez um material bem detalhado para que você saiba a situação atualizada de cada atleta que está hoje no DM. Vamos ver? Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos começar pelo zagueiro Igor Rabelo, de 27 anos, que no dia 26 de agosto fez uma cirurgia para corrigir a ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco medial do joelho esquerdo. Ele tá em tratamento na fisioterapia lá na cidade do Galo, intercalando com trabalhos na academia. E apesar do Galo não estipular um prazo de recuperação, a expectativa é que o retorno do Igor Rabelo aconteça entre o mês que vem até abril. Por quê? O prazo dado pelo Departamento Médico e até por lesões semelhantes no esporte, o jogador costuma ficar de fora de seis a oito meses a partir da data da cirurgia, quando tem esse tipo de lesão no joelho. Então o Rabelo de volta no mês que vem, em fevereiro, ou no máximo até abril. Esta é a expectativa do Atlético. Bom, agora vamos para a lateral esquerda. Vamos falar de Guilherme Arana, titular absoluto do Galo, que também teve uma lesão muito importante e muito séria no joelho. O Arana, ele se lesionou no ano passado, fez uma cirurgia no dia 16 de setembro para correção de lesão multiligamentar no joelho esquerdo, que comprometeu os ligamentos cruzado posterior e também colateral medial. O Arana não parou por aí. Ele teve também uma ruptura no menisco medial e na cartilagem. Ele precisou ficar muito tempo usando muletas, está livre das muletas e agora está fazendo fisioterapia, é o processo da recuperação, está na fisioterapia, intercalando com trabalhos na academia. E tendo como parâmetro também alguns casos semelhantes no esporte, a gente pode estimar um prazo de recuperação do Arana, que é de 8 a 10 meses a partir da data da cirurgia, que como eu disse, aconteceu no dia 16 de setembro. Sendo assim, ele estaria apto a jogar entre junho e agosto deste ano. Lá no ataque, a gente tem o Allan Kardec. Ele que chegou ao galo no meio do ano passado, fez uma cirurgia no dia 3 de novembro para tratar de uma hérnia de disco na coluna lombar. O Allan Kardec está clinicamente recuperado, faz trabalho na fisioterapia e também na academia. E em relação ao prazo de retorno, a gente, mais uma vez, analisando casos semelhantes no futebol, pode dizer que de 2 a 3 meses. Então, se ele fez a cirurgia em 3 de novembro, pode ser opção para o técnico Cudê já a partir do próximo mês. Fica de fora dos dois primeiros jogos pelo Campeonato Mineiro e, em fevereiro, deve reforçar o time comandado pelo técnico argentino. E no meio de campo, vem também o argentino Matias Aratio. Ele que teve ruptura do ligamento e fratura no tornozelo esquerdo durante a atividade na pré-temporada lá na Cidade do Galo. Felizmente, não precisou de passar por cirurgia e está em recuperação na fisioterapia. A previsão para o retorno do Zaratio é que ele fique de molho durante 40 dias. Com isso, ele pode estar de volta ainda no início de março, reforçando o Galo. O Zaratio é um jogador muito importante e tem uma expectativa muito grande criada sobre ele para esta temporada de 2023. Voltando ao ataque, voltando a falar de um jogador argentino. Ontem, quarta-feira, uma notícia ruim para os atleticanos. A lesão do atacante Christian Pavon, que foi contratado no meio do ano passado, quando deixou o Boca Júnior da Argentina. Bom, ele foi o último a integrar este time do departamento médico e teve diagnosticado uma lesão no adutor da coxa direita. E conforme apurou a Itatiaia, ela é considerada de grau moderado. O que isso significa? Nada grave e, com isso, o Pavon, que está sob cuidados da fisioterapia na Cidade do Galo, deve ser liberado em 10 dias para voltar a ser opção para o técnico Eduardo Cudê. Está aí, então, a situação de cada jogador do atleta. São cinco atletas ao todo no departamento médico. Agora você já sabe previsão de volta, grau de lesão, tudo detalhado pela Itatiaia. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Se gostou, dá o like no vídeo, espalha aí nos grupos de WhatsApp, né, gente? Para que todo mundo saiba o que está acontecendo no departamento médico do Galo. E se você quiser continuar recebendo informações em primeira mão, ative o sininho que você vai receber as notificações no seu celular, no seu tablet e também no seu computador. Combinado? Um abraço!